A distância é a maltrata, hein? É ausência doída! O jeito é tomar uma, meu compadre Eu sei Foi amor que fez você me amar Eu sei Esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos se sopra Lembra de mim saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Da esperança dos bons tempos se tocar Lembra de mim saber que ainda existo Enquanto ela não volta, vamos tomar uma, vamos Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Esse amor vai fazer você voltar Espero Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Eu sei Ela bater Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos se tocar E agora Estou sozinho reclamando Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência